Essa mulher anda louca Essa mulher que me quero divertir Quando eu saio de casa por chamar os meus amigos Hoje foi para beber, para beberem os copinhos Essa noite vou beber, essa noite vou beber Vou estar aí com os meus amigos, ai até o amanhecer Essa noite vou beber, essa noite vou beber Vou estar aí com os meus amigos, ai até o amanhecer Não há nada mais bonito como saber beber A estar com os meus amigos, ai até o amanhecer Beber e os copinhos e saber e conviver A estar com alegria, ai até o amanhecer Não fiques arreliada não, não fiques arreliada não Vou chamar os meus amigos, para beber da nossa casa Não fiques arreliada não, não fiques arreliada não Vou chamar os meus amigos, para vir à nossa casa Convidei os meus amigos, para vir à nossa casa Ai foi para beber, e ai até de madrugada Convidei os meus amigos, para vir à nossa casa Ai foi para beber, e ai até de madrugada Uns começam a tocar, outros começam a dançar Quando demos os blues, outros está tudo a bandigar Uns começam a tocar, mãe, mãe Outros começam a dançar, mãe, mãe Quando demos os blues, outros está tudo a bandigar Outros começam a dançar, mãe, mãe Mãe, 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 mãe Legenda Adriana Zanotto